Boa tarde pessoal, estou fazendo agora a pintura do cofre O cofre que eu estava soldando agora a pouco Vai ser feita a pintura dele agora Passar primeiro um freio Passar o preto primeiro Passar o preto primeiro Aqui é bom usar o gancho para pintura sempre Aqui dá para pegar na mão, dá para mudar de lugar Olha aí, ficou preto Para ele não ficar só essa cor escura Vou colocar um chumbadinho branco Eu estou com um pouco branco também Tem que parar, e aí? Aí O cofre prontinho Pintado Agora vai passar para uma secura Para a secagem E vou deixar ele aqui Vou mostrar para vocês Vai escorrer um pouquinho Pode ser que escorra, né? Porque o jatinho branco que eu dei Mas seca rápido Olha como ficou Olha aí como ficou o cofre Prontinho VIP reforma, VIP arte solda Compartilha para mim na rede social Valeu O que étonos? Vamos ao passo a passo